Informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Atenção futuros capitães da Brigada Militar. Estamos dando início hoje ao programa Conexão ESBM especial de lançamento do curso preparatório ao concurso de capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eu, Major Diogo Franco, diretor executivo da ESBM, estarei conversando com o professor Andrezan Machado. Olá pessoal, vou fazer uma breve apresentação aqui. Sou o professor Andrezan, de português. Já em preparatório há 20 anos, de forma que nos últimos 8 anos, com o curso completo também para preparatórios. Então, nós temos aí uma larga experiência e estamos fazendo uma excelente parceria, que nós vamos explicar detalhadamente no decorrer do nosso encontro aqui, para falar para vocês, mostrar para vocês como será o nosso curso específico para capitão de bombeiros e da Brigada Militar. Correto, Franco? Exatamente. Teremos um curso único no Brasil, bastante assertivo para essa carreira pública, que é uma carreira que tem uma função importantíssima dentro das carreiras jurídicas de Estado, tendo em vista que atende o cidadão na sua primeira demanda. Ninguém liga para a Brigada Militar ou para o Corpo de Bombeiros Militar se não tem pressa, se não tem urgência. E aí está o mote, talvez, da Escola dos Oficiais da Brigada Militar. É poder trabalhar na preparação dos futuros militares estaduais e no aperfeiçoamento de quem já faz parte dessa carreira pública. Excelente. Então, falando, pegando o gancho desta carreira pública, eu quero, vamos conversar um pouquinho a respeito da carreira, né? Quando nós pensamos em uma carreira, nós visualizamos alguns pontos importantes. O primeiro ponto tradicional pela experiência é a remuneração. Como é que é a remuneração? Geralmente, quem quer prestar concurso público, concurseiro, ele fica sempre de olho no quadro remuneratório dos cargos públicos aí, porque, obviamente, é uma questão que impacta significativamente a vida dessas pessoas. E em relação à remuneração do cargo de capitão, seja da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, ele parte de um subsídio inicial de R$ 20.000,686, que, para a planificação das carreiras jurídicas de Estado, ele é bem atrativo. E acho que guarda uma certa diferença aí, para quem estava já de olho nesse cargo há algum tempo, né? O último edital de 2018, ele tinha o planejamento de R$ 18.000, não, não, de R$ 11.000, que era o seguinte. Então, uma carreira que passou de R$ 11.000 para R$ 20.000. Eu não sou bom de matemática, mas quase, quase, quase 80%, 90%, isso é magnífico, né? Então, o último edital foi em 2018, correto? 2018, exatamente. R$ 11.620,55 estava no edital. Então, agora, pô, em 2018, 2023, pouco tempo, né? Já está inicial em R$ 20.606, correto? E qual é o teto, assim? Porque é outra projeção tradicional, é inicial e lá no final. Como é que funciona? Aqui é para explicar para quem não é afeto ao meio militar, né? Como é que funciona a carreira, né? O concurso é o curso de cargo de capitão. Mas depois ele tem três promoções dentro da sua carreira. Então, ele vai para o posto de major, para o posto de terente coronel, e encerra a sua carreira no posto de coronel. Hoje, o teto remuneratório é de R$ 31.000. E os oficiais que são associados da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por terem ganho uma ação, que o nosso jurídico trabalhou de uma forma bastante efetiva no ano de 2019, tem um teto de ferido no valor de R$ 35.000, aproximadamente. Então, o futuro oficial da Brigada Militar, que prestar o curso de capitão, vai ter a sua remuneração transitando entre um valor médio de R$ 20.000 de entrada e R$ 35.000, o teto de saída, depois de 35 anos de efetivo de serviço. Magnífico, magnífico mesmo, mesmo. E há um detalhe também, que a gente fala que é a proteção social, né? Que é a única carreira do Estado, do Rio Grande do Sul, com paridade e integralidade. O que significa isso? A paridade e integralidade, elas decorrem do sistema de proteção social dos militares. E é uma característica que remanece hoje exclusivamente para os militares. Sejam os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, sejam para os militares estaduais, corpos de bombeiros militares, e portas militares dos Estados. A paridade e integralidade garante que o militar, quando ele conclua o seu tempo de serviço e ingresse na reserva remunerada, ele ganhe exatamente no primeiro mês de reserva remunerada o que ele ganhou no último mês da ativa. Isso é a integralidade. E a paridade garante que ele, nos sucessivos anos que ele permaneça na reserva remunerada, que ele mantenha uma remuneração paritária com quem detém o mesmo posto dele da ativa. Então, esses dois segmentos não podem ser quebrados e eles remanescem hoje exclusivamente para os membros das carreiras militares. Isso é muito bom, perfeito mesmo. E outra preocupação que quem quer prestar um concurso público é em relação à saúde. Claro, depois vamos falar de educação e tudo, mas em relação à saúde, qual é o diferencial? O concurso de oficial da Brigada Militar, ou da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros como um todo, tem vários diferenciais, como a gente vinha comentando até então. E no campo da saúde, a gente percebe algumas questões relativas também ao fato da Brigada Militar deter dois hospitais militares. um na cidade de Porto Alegre e o outro no interior do estado, em Santa Maria, e detém também uma policlínica odontológica de referência na cidade de Porto Alegre, que atende desde pediatria até casos bucomaxilo e outras situações que muitas vezes decorrem do próprio exercício da atividade policial. Perfeito, perfeito. A gente sempre tem uma preocupação também com a educação, né? E é também uma carreira que visa a educação. Em relação à educação, quem é oficial, quem é da Brigada Militar, como é que funciona? Dentro dos diferenciais dessa carreira pública de estado, uma carreira jurídica nova no cenário nacional, e aqui acho que é importante fazer um gancho, até antes mesmo de falar em relação à educação. A Brigada Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul foi pioneira na exigência do curso de parcelar o direito por ingresso no seu corpo de oficiais. E o exemplo gaúcho acabou sendo replicado em diversas unidades da federação. Hoje, são aproximadamente 17 estados na federação que detêm esse serviço de ingresso. Então, quem eventualmente vier fazer o nosso preparatório vai se habilitar também para fazer esse concurso em outros estados. Em todos os estados, perfeito. E está tramitando o Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara, está no Senado, uma lei orgânica nacional das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, que vai prever esse registro de ingresso para todas as unidades da federação. É uma realidade iminente em nível de Brasil, e que obviamente impacta também essa questão em relação à educação. E a educação especificamente, o benefício, talvez, que possa ser entregue aos militares de forma geral, é a existência de oito colégios tiradentes no estado do Rio Grande do Sul, e que atendem de uma forma diferenciada filhos de policiais militares e de bombeiros militares. E de uma forma correlata também, conveniada, o Colégio Militar do Exército Brasileiro atende também os membros da Brigada Militar e do Corpoiro Militar. Então, são duas características bastante importantes que podem auxiliar o nosso futuro capitão da Brigada a optar no ingresso da carreira. E auxilia muito. Eu não sabia que eram oito colégios, porém, foi uma novidade até. Então, há diferentes unidades no estado, né? Isso é muito, muito, muito bacana. Porque a gente sempre fica com essa preocupação, e o Colégio Tiradentes, eu que sou professor, é uma referência em termos de educação. E outra questão também, porque muitas vezes a pessoa vai prestar o concurso, né? E ela quer saber como que vai ser a atividade de fato, né? Então, há uma plasticidade na carreira que é bem bacana, não é, Franco? Exatamente, né? É uma carreira jurídica, e acho que o próprio curso de Direito já tem ou já atrai pessoas que buscam essa possibilidade de optar num segundo momento o que efetivamente vão desempenhar na sua vida profissional. O curso de Direito possibilita que o cidadão advogue, preste assessoria, realize concursos públicos, é uma área muito grande de atuação profissional. E o concurso de oficial, seja da Brigada, seja do Corpo de Bombeiros, também tem essa possibilidade. Atividade FIM, que é a face mais visível da sociedade na nossa atuação profissional, é em relação à atividade de polícia extensiva ou prevenção e combate a incêndios. Mas existe toda uma estrutura organizacional que absorve uma mão de obra muito grande dentro das instituições militares. Então, por exemplo, tanto o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, quanto a Brigada Militar, tem aeronaves que prestam serviço de socorro. Então nós temos oficiais que são exclusivamente pilotos. Nós temos dentro da parte operacional, por exemplo, grupos de choque, grupos táticos operacionais, temos policiamento rodoviário, temos o policiamento embarcado, temos o policiamento ambiental, temos os próprios colégios de Tiradentes. Então, em todos esses oito colégios de Tiradentes, em todo o interior do estado e aqui na capital, o diretor de cada colégio é sempre um oficial. Então, é um capitão, é um major, eventualmente até um tenente coronel pode ser. Então, são pessoas que ingressam nessa carreira e acabam sendo diretores de escola. Nós fomos no departamento de saúde, nos hospitais. Então, esse departamento de saúde absorve mão de obra também, que trabalha exclusivamente na saúde dos próprios policiais e bombeiros militares. Então, é uma carreira que oferece um número bastante grande de opções para aquele cidadão que acaba concluindo o curso, sendo promovido ao posto de capitão. Excelente, excelente, excelente. Bom, nós vamos começar a falar agora do nosso preparatório em si, que é o principal, né? Dos nossos diferenciais, da nossa equipe de professores e com uma novidade, uma novidade assim, que vai inclusive ajudar depois na hora lá da prova de títulos, é ou não é, Franco? Exatamente, né? A gente procurou desde o início ofertar um produto único da SBN para os futuros oficiais da Brigada Militar. Nesse sentido, desde que a gente começou a escola, a escola, ela é do final de 2021, início de 2022, quando nós começamos a trabalhar com a SBM e ela foi fundada. E desde o primeiro dia que ela apareceu nas redes sociais e começou até uma interface de comunicação com as pessoas, a pergunta sempre era, e o preparatório para capitão? E a nossa resposta foi sempre a mesma, né? A gente vai lançar um preparatório para capitão quando a gente puder ter o melhor preparatório para capitão possível. Então, foi bastante tempo de estudo, a gente teve que procurar o professor Andresan para implementar esse projeto, porque a gente queria o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. E eu acho que o professor Andresan está dentro desse padrão aí, são 20 anos de trabalho, o professor Andresan, e certamente o melhor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, talvez um dos maiores estados da federação. O Brasil, maior país de língua portuguesa do mundo. É verdade. Então, talvez, um dos melhores professores portuguesas do mundo. E a gente queria muito contar com o professor Andresan, e foi uma luta minha, Andresan, eu nunca te confesso, eu falei isso abertamente. Vai falar na live agora. Vou falar na live. Eu só passei no concurso por causa do português. Eu comecei a fazer concurso público, e com o pensamento de muito concurseiro, que acaba ficando sempre na lista de reprovados. Que é o português, eu sei. O português, na hora, nós resolvemos. E a gente não resolve. É pelo menos, pelo menos, arrancando de base 10% de qualquer prova. Verdade. De concurso público. E no concurso de capitão, que tem a prova dissertativa, e que depois tem a prova oral, que é muito importante também em português, para se expressar perante a banca, a gente queria um excelente professor de português. Eu tive um excelente professor de português. Eu fui aluno do professor Adalberto Casper, lá no... Maravilhoso. Muito tempo atrás, né? Na outra época, professor Adalberto Casper, que nos deixou em 2017, e que foi durante muito tempo nos principais professores de concurso público. Então, nós queríamos alguém à altura, e atualmente, Andresan, na questão do concurso público, tu é uma referência. Obrigado. E a gente queria muito contar com o professor Adalberto Casper, quando a gente conseguiu fechar essa parceria, nós temos agora, estamos prontos, para lançar o concurso com o diferencial de língua portuguesa. E a gente precisava de um outro diferencial também, professor Adalberto Casper. Isso, exatamente. A gente precisava mais do que língua portuguesa também. O que a gente até atrasou um pouquinho, que a gente diz, né? Que é esse diferencial que vai servir, inclusive, para a prova de títulos, né? Bom, mas antes da gente começar, de fato, de fato a explicar tudo, uma pergunta que é muito recorrente, eu lembrei agora em relação à idade. Como é que funciona? Existem dois critérios, correto? Exatamente. O estatuto, né? Que regula tanto o Corpo de Brasileiro Militar quanto a Brigada Militar, coloca uma idade limite, limite etário, em 29 anos, por ingresso nessa carreira. E ele abre uma exceção também. A exceção é que aqueles que são servidores militares estaduais, eles não precisam cumprir esse requisito etário. Então, quem já é, ou da Brigada Militar, ou do Corpo de Brasileiro Militar, seja no âmbito do Rio Grande do Sul, ou em qualquer outra unidade da federação, ele pode prestar o concurso, e tomar posse, e ser promovido ao posto de capitão, sem cumprir esse requisito etário. Então, quem eventualmente é de outra unidade da federação, que é policial ou bombeiro, e eventualmente quer vir ser oficial aqui no Rio Grande do Sul, o que é uma realidade recorrente, atualmente, um terço dos alunos oficiais que passaram no concurso, que estão fazendo o curso de formação para serem promovidos ao cargo de capitão na Academia de Polícia Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul, são oriundos de outras unidades da federação, e muitos deles já eram praças, seja na Polícia Militar, seja no Bombeiro Militar. Interessante, não sabia mesmo. Bem, vamos apresentar o nosso curso? Vamos? Show de bola. Muito bem, pessoal, como vai ser o nosso curso preparatório para capitão da Brigada Militar? Matheus, coloca na tela pra nós. Olha só, a novidade e aquilo que nós estávamos falando, por que nós esperamos? Galera, nosso foco é a preparação para o concurso da Brigada. Capitão, show! Mas, nós teremos um pós-graduação lá do censo em Ciências Policiais e Segurança Pública, o único preparatório do Brasil para o cargo de capitão com pós-graduação. Essa é a novidade que nós estávamos muito, muito ansiosos para anunciar, demoramos um pouquinho até, por essa razão, mas, pessoal, isso aqui será um diferencial pra vocês. E, estava numa conversa informal com o Franco, o Franco até pode dar o depoimento dele, como é que foi quando ele foi aprovado lá para capitão da Brigada Militar. O que aconteceu? E seria diferente se houvesse um pós-graduação? Mais ou menos isso, professor Andresan, mais ou menos isso. O concurseiro, né, é uma vida sofrida. Eu já fui concurseiro, sei como é que as coisas funcionam, sei como a gente perde o sono pra se preparar pra um concurso público, as dificuldades. E, pra passar, tem que ter muito esforço, muita transpiração, muito estudo, e procurar, né, trabalhar em todas as frentes e, acima de tudo, um pouco de sorte ajuda. Eu tive um pouco de sorte, mas, quando a gente não tem a sorte, a gente fica de fora, né? É o que acontece com quem não tem sorte, às vezes. E a busca de ter uma certificação enquanto um curso de especialização, de pós-graduação, veio também em virtude de uma situação que aconteceu comigo, como eu havia mencionado anteriormente com o professor Andresan aqui nos bastidores. Eu sou egresso do segundo concurso de capitão da Brigada Militar do ano de 2006 e o concurso tinha 50 vagas e eu acabei ficando 58º na minha classificação. Na oportunidade, se eu tivesse um curso de pós-graduação, eu estarei dentro das vagas e aí teria dormido na minha vida uns 60 dias, pelo menos, com sono muito mais tranquilo até para azar de alguns colegas que eram concorrentes que acabaram ficando de fora porque reprovaram no médico psicotécnico e no físico e eu acabei podendo, por sorte, também, ingressando nesse certame e sendo promovido ao posto de capitão. Então, é um diferencial que faz muita diferença na hora da prova de títulos e nós queríamos ter isso aí. um português forte e a possibilidade de ofertar uma certificação que garantisse uma pontuação para o nosso candidato na prova de títulos. Isso é magnífico porque o curso é preparatório, é um preparatório para o teu concurso de capitão e esse é o foco. Mas o que é mais interessante é que haverá uma certificação ou pós-graduação em Ciências Policiais e Segurança Pública. E uma das dúvidas da galera e como é que está a questão do TCC? Porque quando pensamos em pós-graduação, pelo menos da minha geração, a gente já pensa no TCC. O TCC é obrigatório e não obrigatório? Como é que funciona? Até para deixar bem claro para todos os nossos alunos. O TCC, que é um requisito de boa parte dos cursos de pós-graduação do mercado, ele existe no nosso curso, mas ele é um curso preparatório. Então, fazer o TCC não é obrigatório para o nosso aluno. é uma faculdade do aluno fazer ou não o TCC. Ele vai receber o mesmo diploma que vai poder eventualmente ser apresentado para a banca para fim de títulos. Tem uma pequena questão que eu acho que é importante mencionar, né? O edital de 2018 não exigia o TCC para valorar essa titulação no decorrer do Sertane. A gente não sabe como vai ser o próximo edital, então essa vai ser uma opção do aluno fazer ou não o TCC. Vai ter um lapso temporal bem tranquilo para ele fazer. O nosso professor lá de metodologia científica, uma vordetone, vai trabalhar um artigo já para ser uma questão bem fácil de assimilação para quem quiser fazer esse artigo e ganhar essa titulação que aí sim 100% de chance de que vai constar não só no nosso concurso mas em eventual outro concurso que venha de oficial policial ou bombeiro em qualquer unidade da federação. Maravilha! E é um pós-graduação muito focado, ciências policiais e segurança pública, bem de acordo com a carreira. Bom, agora vamos mostrar, fazer um resumo aqui, logicamente, pessoal, que nós vamos esclarecer mais ainda qualquer dúvida que vocês tiverem, mas vamos lá. Qual é a modalidade? A modalidade é online, que nós falamos de EAD, tá certo? Pessoal, nós faremos eventualmente alguns encontros presenciais, mas esses encontros presenciais que faremos são a mais, não é assim, obrigatoriamente o aluno tem de vir presencialmente, não, nós sabemos que teremos alunos de todo o Rio Grande do Sul, mais do que isso, de todo o Brasil, sabíamos disso, então, o curso em si, ele é online, ele é EAD, eventuais encontros presenciais, são encontros a mais, que não fazem parte aqui da nossa carga horária obrigatória. Mas é até importante comentar, professor Andresan, inclusive, os encontros presenciais serão todos gravados e disponibilizados na plataforma para os nossos alunos, então, quem não puder vir nos encontros presenciais, vai ter acesso ao mesmo conteúdo do que estiver presente conosco aqui nessas aulas. Excelente, perfeito, então, como se estivesse na aula. Exatamente. Bom, a carga horária, 360 horas aula. Bom, para vocês terem uma ideia, tá, quando nós temos um encontro, que a gente chama de uma aula, nossa aula aqui, ela possui três horas, mais ou menos, quatro horas aula, mais ou menos isso, então, é como se fossem 120 aulas, só que, logicamente, porque quando o aluno olha 360 horas e 12 meses, ele pensa que terá 12 meses. Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso, são 120 aulas obrigatórias, né, de três horas. Em resumo, é isso que vocês terão, mas, logicamente, pessoal, que nós, tira o final de semana, tira feriado, né, por isso, nós temos aí aquela previsão de 12 meses. Ah, professor, e se o concurso for antes? Não há problemas, né, Franco? Não tem problema. Não há problemas, porque vocês, nós conseguiremos, com certeza, dar para vocês, a gente diz assim, uma coisa bem importante, eu nem tenho aqui, agora, pessoal, uma gramática, tá, mas uma coisa importante que vocês tenham noção. Quando nós pegarmos o edital de língua portuguesa, tá ali toda a gramática, a gramática tem o quê? Mil páginas. Ninguém vai pegar mil páginas para estudar, isso aí não existe. Quando a gente faz uma preparação, quando eu vou dar aula para vocês de língua portuguesa, teoricamente, eu vou ter de revisar, teoria, eu vou ter de revisar o que vocês tiveram lá por 12 anos, antigamente, atualmente 13 anos, que temos o nono ano agora. Imagina bem, eu vou revisar, eu não vou revisar, vocês vão aprender comigo, porque muita coisa vocês não aprenderam. Já começa daí. E vocês vão notar que haverá um crescimento, por quê? Porque nós temos experiência e nós sabemos o que cai. O que é mais importante? Então, aquilo que não é importante, a gente não vai abordar, nós vamos abordar aquilo que é importante. Então, assim, uma das perguntas tradicionais, ah, vai cobrir todo o edital, pessoal, não existe curso, e estou falando bem sinceramente com vocês, que cubra todo o edital. não tem, porque eu posso ficar numa aula de verbos, por exemplo, eu posso dar um curso de verbos para vocês com 20 encontros de 3 horas. Posso dar, mas eu estaria atrapalhando a vida de vocês, porque, na verdade, verbos, eu tenho que dar dois encontros de 3 horas, e é isso que é importante. Então, assim será o nosso curso. Não se preocupem, ah, tem que ter todo o edital, isso não existe, é um pós-graduação, galera, é um pós-graduação. Então, é um curso muito focado, é um curso muito objetivo e tem uma bela carga horária, mas a gente sempre foca naquilo que traz a aprovação de vocês, de fato. A nossa função aqui é que vocês sejam aprovados, e é isso que nós vamos fazer aqui, com certeza, não é, não é, Franco? Exatamente, acho que assertividade é a palavra, né? Com certeza. A gente procurou construir um curso bastante assertivo e focado 100% no concurso de capitão. E acho que até em relação à questão do EAD, o curso roda dentro de uma plataforma de ensino, que é a NetUS, que é a nossa plataforma de ensino, uma plataforma de streaming educacional, então a aula fica dividida de uma forma que fica leve para o aluno assistir. Muito didático. É didático, e torna prazerosa, de certa forma até mesmo, essa experiência de ter contato com as disciplinas e poder se preparar de uma forma bastante efetiva para esse concurso. Perfeito. A questão é objetividade, efetividade. Galera, e olha a equipe de professores que vocês terão. Língua portuguesa, comigo e com o professor Juliano, meu parceiro, que já trabalha comigo desde 2014, há muitos anos. Direito Civil, professora Alessandra Vieira, professora universitária, com uma didática maravilhosa. Direito Civil, pessoal, é uma matéria bem puxada para o concurso. Direito Administrativo, com a professora Aline Doval, muita experiência em concurso público, muito objetiva também. Direito Internacional, Direitos Humanos, Raquel Peruso. A Raquel, que trabalha conosco tanto no Andresen quanto na escola. Olha, pessoal, ela sempre se preocupa muito, 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 aulas muito boas, muito, muito didáticas, material sensacional. Professor universitário também, Fabrício Baita. Mas quando eu falo universitário, é muito importante salientar. São professores com larga experiência em preparação para o concurso. Fabrício, desde 2006, a gente já tem contato. E mais, eu vou falar de mais dois, os demais, o professor Franco vai falar. Professor Christian, que é delegado, Direito da Criança e do Adolescente, especialista nesta área. E o professor Joébito Nunes, também delegado, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal. Também aos demais, né, professor? Eu estou falando de professora, viu, Franco? Eu já estou te colocando como professora. Eu estou com a mão de vida, e o professor vai ter que dar alguma aula aí. A preocupação corpo docente foi bastante grande aí na formatação desse curso. Muito. É a preocupação que a gente pudesse oferecer aos nossos alunos, o que tem de melhor em preparação para concurso. E, obviamente, também focado no ambiente militar, no qual é difícil encontrar bons professores, né? Porque é um ramo do Direito bastante pouco explorado no meio comercial. e nós procuramos ter professores com uma expertise peculiar para atender o concurso. Basicamente, quem nós trouxemos aí para trabalhar com o Direito Militar? O Major Bortolini, em legislação aplicada à função, especificamente na questão estatutária. O Major Bortolini tem doutorado, trabalha dentro da Brigada Militar, no aspecto de legislação, há muito tempo. E é hoje, não tenho a menor dúvida, não existe ninguém no Brasil, no mundo, que saiba mais de legislação estatutária da Brigada Militar do que o professor Major Bortolini. Ele vai dividir essa disciplina com o Capitão Munhoz, que trabalha na corredoria. Então, vai trabalhar especificamente a questão do regulamento disciplinar da Brigada Militar, porque ele tem experiência nisso. Trabalha há muito tempo nessa questão disciplinar. Foi muito tempo chefe de correção do primeiro BPM. Então, é uma pessoa que domina a matéria como poucos. Em relação à matéria do Direito Penal Militar, a gente traz aí uma novidade, que é o Capitão Kaiser, que vem se destacando muito no ensino do Direito Penal Militar. Ele tem um trabalho bastante forte nas redes sociais. É uma jovem promessa. Eu não tenho dúvida que o Capitão Kaiser, anotem o nome dele, ele vai ganhar o Brasil dando aula de Direito Penal Militar, porque as aulas dele são muito assertivas. e é um ramo, como eu disse, tem pouca gente habilitada a fazer o enfrentamento dessa matéria. Em relação à matéria de processo penal militar, que é uma matéria importantíssima no concurso, o nosso professor não é ninguém menos, ninguém mais do que o Coronel Vladimir, Corregedor-Geral da Brigada Militar. Então, também não tem ninguém mais no mercado que tenha mais sabedoria, mais capacidade, mais competência para enfrentar essa matéria do Coronel Vladimir. Então, tenho certeza dos futuros capitães da Brigada Militar que estarão fazendo o preparatório mais assertivo para fazer o ingresso nessa carreira pública. Magnífico. Olha, pessoal, é uma seleção de professores única, muito, muito boa. Não tenho dúvidas aqui, não há objeções. Então, olha, a equipe está perfeita para levar a tua aprovação. bom, uma dúvida, mas quando que vai ser o curso? Calma, antes, antes, pessoal, sempre aqui, calma, calma, olha, olha, isso aí, não há valor, hein, pessoal? Mas antes, vagas, porque assim, uma das, a gente começou e a gente organizou muito bem esse nosso encontro, né, falamos da carreira no início, depois esboçamos como será o nosso curso ali, de forma resumida, é claro, e vagas. Quero que tu fales um pouquinho para nós das vagas. Essa informação que a gente está passando aqui em primeira mão, isso é genial, para os futuros oficiais, só vão encontrar aqui, tenham certeza disso, tá, e ela faz uma prospecção que nos permite fazer um, uma projeção futura de quando nós vamos ter o próximo edital de capitão da Brigada Militar. Então, a gente fez o levantamento ali de quantos capitães estão previstos em lei, tá, é a lei que fixou o efetivo da Brigada Militar, é a lei 10.993 de 97 e ela prevê 6.634 capitães, 6.634 capitães, é o previsto. Atualmente, nós temos dentro da Brigada Militar 276 capitães. Na Academia de Polícia Militar, realizando o curso de formação e concluindo esse curso ainda no decorrer do ano de 2023, nós temos 133 alunos oficiais. E temos aprovados aí para serem chamados em breve, no último sertane de 2018, ainda 52 candidatos. Não sei se todos vão acabar optando por essa carreira, porque passou muito tempo, cada um tem uma dinâmica de vida pessoal aí, que a gente não tem como fazer uma prognose, mas a gente está trabalhando com os números em tese, o que seria pior para o futuro candidato, né? E isso dá um total aí, se a gente fizer uma conta, de 461 vagas teoricamente ocupadas, já contando esses 52, que há uma sinalização positiva do governo, de que eles venham a ser nomeados ainda no primeiro semestre de 2023. Então, se somar todos esses dados que nós demos ali, chegaríamos a 461 vagas ocupadas. e aí restariam abertas de imediato 173 vagas. Isso, hoje, na pior das hipóteses, existem 173 vagas não providas. Mas aí a gente fez uma prognose um pouco mais rebuscada, professor Andresan, aí, para dar um número mais assertivo para o nosso candidato. Para o final de 2023, para o final de 2023, que seria lá em dezembro de 2023, o que a gente deve ter aberto. fazendo uma projeção do número de majores existentes, das vagas de major e das vagas não providas de major e tendo uma certeza tecnicamente matemática que até o mês de dezembro a gente vai ter uma promoção interna dentro da Brigada Militar e aí, obviamente, os atuais capitães vão ser naturalmente promovidos ao posto de major nas vagas existentes. A gente chega provavelmente, e isso eu digo, na pior das hipóteses para o concurseiro. Se ninguém passar mal, se ninguém for embora da corporação, se ninguém falecer, se não acontecer nada, a gente vai ter 294 vagas em aberto no mês de dezembro de 2023. magnífico, 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 magnífico. O que é bem assertivo e aí o que nos permite fazer uma prognose de quando vai sair o edital. E eu acho que essa prognose aí, se a gente poderia falar, eu acho que de uma forma bem tranquila, professor Andresano, provavelmente eu poderia colocar, talvez, 60% de chance aí, sem querer, né, dar uma de futurologo, né, no mês de, no primeiro semestre de 2024, tá, talvez uns 30% ainda no segundo semestre desse ano e, ó, e menos de 10%, talvez até menos, não ser nos próximos 12 meses. Então, quem sonha em ser capitão da Brigada Militar tem que começar a estudar hoje. Perfeito. Excelente. E a gente agora, o pessoal tá ansioso aí, eu quero, calma, vamos, eu vou, eu vou, aqui a gente fez um resumo dos benefícios e aí, se tu quiseres intervir à vontade, tá, mas fazendo aqui só um resumo, benefícios do nosso curso, tá, os professores são únicos, são singulares, muita experiência em concurso público, pessoal, então, já fizemos diversos preparatórios, então, é uma equipe muito, muito, muito profissional, uma equipe objetiva, uma equipe que preza pela didática, vocês vão notar isso nas aulas. a plataforma é exclusiva, já falaste rapidamente a NetJus, né, que é uma plataforma exclusiva, ela é uma plataforma que já, ela visa a didática, visa facilitar a vida de vocês, existem plataformas que são muito complexas, não é o caso da NetJus. É um preparatório com pós-graduação, o único no Brasil, o único preparatório para capitão do Brasil, isso é muito bacana de falar, do Brasil, com pós-graduação é o nosso, e focado, não é assim, pós-graduação, daí a gente tem capitão direito público, direito público que geralmente é pós-graduação tradicional, não, é um pós-graduação focado, focado. Galera, o TCC é opcional, que nós já havíamos falado, só para reforçar, o pós-graduação vai contar para a prova de títulos, já falamos, mas é só um reforço, né, e aí nós teremos mais novidades, nós teremos as provas anteriores corrigidas, correto? Exatamente, as provas anteriores, que muitas vezes não é fácil encontrar aí na internet, não é só dar um Google aí, achar essas provas aí, nós temos todo o banco de dados dessas provas aí, desde o primeiro certame que exigiu bachalar no direito, e elas vão ser todas corrigidas pelos nossos professores, e ficarão disponíveis aí nos próximos meses, também dentro da plataforma, para que possam ser realizadas em forma de simulado pelos nossos alunos. Perfeito, sobre a preocupação tradicional, o TAF, nós teremos alguma coisa diferente para o TAF? É um certame de várias etapas, não é só a prova objetiva, não se resume só nisso, o concurso de capitão, então a gente tem a prova objetiva, e o preparatório vai ser bastante incisivo nessa primeira etapa do concurso, que ela é a principal. Sim, foco total. Foco total nela, mas nós temos também a prova dissertativa, nós temos também o TAF, o psicotécnico psicotécnico e a prova oral. E todo esse combo aí de etapas sucessivas dentro do certame, haverá um acompanhamento permanente por parte da nossa escola aí, nosso objetivo, onde só vai largar a mão do candidato quando ele estiver tomando posse. Isso é importante, então não é só a primeira fase, porque muitos aí, é só a primeira fase, a primeira fase e as demais fases também do concurso, que é um concurso aí que envolve outras fases, então é importante, depois a gente vai acompanhando, durante e depois, a verdade é essa, para o TAF, teste de aptidão física, psicotécnico, provas dissertativas, a prova oral, então está tudo bem pensado, além de algumas coisinhas como mapas mnemônicos, e assim por mapas mentais e mnemônicos. Maravilha! Depois nós temos também alguns simulados, quiz simulados na plataforma, tudo muito bem organizado para vocês. Bom, e agora, eu sei que muitos querem saber qual é o preço, eu falo assim pessoal, seria preço, é investimento, e não é da boca para fora, eu acredito mesmo que a educação seja investimento, e isso é fato, porque o cara que acredita que a educação seja um preço, já começa mal, porque eu sempre digo para vocês, nada pode nos tirar o conhecimento, e o conhecimento faz a gente crescer, crescer como pessoa, crescer em relação a nossa capacidade comunicativa, a nossa agilidade mental, rapidez de raciocínio, então conhecimento, olha, é tudo, então esse não é um preço, é sim, de fato, um investimento. E o nosso investimento, pessoal, olha ali, com pós-graduação, observa, preço de tabela do valor à vista, 1960, com pós-graduação, com tudo isso incluído para vocês, certo? Vocês podem parcelar no cartão em até 12 vezes, parcelamento em até 12 vezes. E agora uma novidade, né, Franco? O que é isso? Parcelamento no PIX ou no cartão de crédito, o que significa isso? Bom, existem duas possibilidades de parcelamento no nosso curso, seja através de 12 parcelas dentro do cartão de crédito, ou o pessoal tem dificuldade, às vezes, pelo limite do cartão, e a gente é muito sensível em relação à vida financeira dos nossos candidatos. Abrimos a possibilidade de fazer esse parcelamento dentro da própria plataforma de vendas, no PIX. Então, ele pode pagar em até 8 parcelas, não pesa, não compromete cartão de crédito, não compromete a vida familiar, é menos que uma mensalidade de uma universidade, é um valor muito pequeno para ser investido, e a possibilidade de efetuar, eu não tenho a menor dúvida, a melhor preparação para o concurso de capitão da Brigada Militar e dos Bombeiros. Maravilha, mas olha agora, agora, lógico, nós temos o que? Nós temos o preço promocional, pessoal, promocional. Só hoje e amanhã, né? É, exatamente, são dois dias, hoje e amanhã, ponto. Então, dias primeiro, e aqui deveria ser dois, eu acho, tá? 1.764, 10% ali, correto? Tá ali, 12 vezes de 176,40 ou 8 vezes de 264,60. Imperdível, pessoal, imperdível. Ó, e tem mais uma coisa que é bem, pode falar, pode falar. É a chance de pavimentar a aprovação no concurso de capitão da Brigada Militar. A gente conhece muita gente, as redes sociais, a gente tem nos demandado muito nos últimos meses em relação a esse certame. É um certame que se valorizou muito, a gente falou em relação à questão remuneratória, e agora tem um curso com preço muito assertivo e que entrega muito para os nossos candidatos. Então, eu tenho certeza que quem quer efetivamente ingressar nessa carreira pública, o momento é agora, entre hoje e amanhã, a hora de fazer a sua matrícula. Excelente. E, pessoal, e mais uma coisa bacana ainda, mais uma bacana. Ó, nós gravamos um curso de, a gente sabe que o português, ele é, muitas vezes, o diferencial para essa galera. e o nosso curso, ele tem um início oficial do dia 20 de 3. Correto, pessoal? Esse é o início oficial, tá? Mas, o cara, ah, quero adquirir o curso agora. Beleza. Em 2023, agora, eu gravei o português intensivo, português intensivo, aulas pessoal atuais, atuais, todas as aulas atuais. E esse curso vai entrar de bônus para quem efetuar matrículas até o dia 6. Mas, assim, ó, vou falar a verdade para vocês, a matrícula de vocês tem que ser hoje ou amanhã, porque vocês vão ganhar desconto, mas esse bônus, se vocês forem ao meu site, vocês vão notar que o português intensivo, ele está lá por 390, 390 reais. Então, vocês estão ganhando aqui 390 reais, curso completo de português, para que vocês já comecem. Comprei, já começo hoje a estudar, já começo aquela coisa bacana, pessoal, e vocês vão notar. Ah, mas eu não terei português depois? Não, depois vocês terão todas as aulas de português de novo. Para começar agora, nós temos as aulas de português dentro do nosso curso para capitão, comigo e com Juliano, mas é o bônus agora. Então, vocês já começam a estudar a partir do momento em que vocês adquirirem o nosso curso e é bem bacana, pessoal, são aqui 12 aulas de português que vocês vão reforçar, vão relembrar e já vão começar lá no dia 20, olha, como diriam, na ponta dos cascos, assim, vai ser magnífico, magnífico, magnífico. E uma dúvida da galera também, vou falar agora, tá, o curso oficial ele começa no dia 20 de 3, ok? 20 de março. A gente colocou ali o prazo de 12 meses, mas em até quanto tempo ele pode concluir esse curso? O curso pode ser concluído em até 24 meses, ok, para o máximo para a conclusão desse curso, mas o conteúdo vai ficar disponível até o final da prova oral, independente de quando ele aconteça. Isso é uma dúvida, e tem mínimo? Dá para fazer em até 6 meses. Olha aqui, até 6 meses? Até 6 meses. Quem precisar... Com pós-graduação? Com pós-graduação. É magnífico. Quem precisar, por qualquer motivo do diploma de pós-graduação, no lapso temporal de 6 meses, vai ter. Claro, tem que assistir as aulas, tá, pessoal? Isso é importante. Isso é importante. E o bônus é até dia 6, e não é só um bônus, na verdade, são dois bônus, professor Andresano. Além do curso intensivo de português, quem se matricular até o dia 6, leva também de bônus o curso Direito Administrativo Disciplinar da Brigada Militária. que é o RDBM, que cai muito em concurso. O curso que nós estamos comercializando no mercado é a 150 reais. Então, pega o 390, por mais 150, dá o quê? 540, é isso? 540 reais reais de bônus para quem começar o curso até dia 6. Exatamente isso. Fiz a soma agora aqui, 540 reais de bônus. De bônus para quem começar agora o curso. Então, se ele comprar entre hoje e amanhã, tem que ver o valor aqui de novo, 1.764, 1.764, né? Tá aí, e se eu for retirar seu bônus, ia 1.200, sei lá, mais ou menos isso. Então, tá aí, pessoal, olha, esse curso foi muito bem pensado, foi muito bem pensado, foi muito bem planejado e a gente tem uma credibilidade no mercado, uma respeitabilidade que não nos deixa, a gente não é de aventura. Ninguém aqui, vocês podem pesquisar quem já foi meu aluno, quem já foi aluno da escola, nós não somos aventureiros, nós temos credibilidade e a outra coisa, o que a gente promete a gente cumpre, certo? Então, ah, mas o curso tal tá tanto, não compara preços, não compara preço, compara qualidade, compara credibilidade, compara compromisso com vocês e tudo isso nós vamos, de fato, oferecer como nós sempre oferecemos para os nossos alunos. Eu acho que responsabilidade é a palavra, né, professor Andresano, nós trabalhamos sempre com responsabilidade na entrega de qualquer produto e então, nesse contexto, até acho que é bom a gente contextualizar a questão da própria escola, né, a escola é uma instituição de ensino, uma ONG, ela não tem fins econômicos, então a gente não tá preocupado com o lucro, a gente tá preocupado em entregar para o nosso aluno o melhor conteúdo possível. Então, a gente trabalha nisso diuturnamente, a escola tem um ano, um ano e pouco, nem um ano e seis meses nós temos de atuação, a gente já vai para a segunda atualização da nossa plataforma de ensino, porque o que entra é investido em bons profissionais, em metodologia de ensino, em ferramentas que facilitem a aprendizagem do nosso aluno, que na verdade não é o nosso cliente o nosso aluno, o aluno da SBM, no momento que ele faz a matrícula conosco, pode ir lá no nosso site, ele se torna automaticamente associado o aluno da SBM. Então, ele passa a fazer parte dessa ONG, dessa entidade, que ela é feita por oficiais, por praças, da ativa, da reserva, do corpo de bombeiros militares e da brigada militar, e um projeto que foi gestado durante quase 15 anos. Durante quase 15 anos a gente teve uma equipe pensando em poder criar essa escola que pudesse oferecer cursos assertivos voltados para o público militar. Não foi uma caminhada fácil. Acredito, acredito. E hoje ela é uma realidade posta e que tem atraído cada dia mais alunos graças ao respeito e graças à credibilidade com o nosso público. Ninguém aqui é aventureiro, a gente não vem de ilusão. Tem fora alguma? Todos os nossos professores aqui do meio militar fizeram o concurso, foram aprovados, concluíram o concurso, tomaram posse e entendem do meio militar. Então, a gente tem a capacidade de poder falar isso, e também, como o professor Andrasam bem mencionou, a gente começa a disponibilizar o conteúdo dia 20. Então, o que não tem no nosso curso? Não tem aula pré-gravada, não tem reaproveitamento, não tem aquelas pessoas que mais das vezes pegam, ah, tem 3 mil horas de curso, aí tem aula lá do Código Civil de 1916. Sim. Aí, do que adianta? Não, o nosso estudo é assertivo, é voltado para aprovação nesse concurso para quem sabe e entende de direito militar. Tem uma certeza, então, de estar fazendo a melhor opção para o concurso de capitão da Brigada Militar. A gente fica muito feliz de chegar até aqui, professor Andrasam, porque foi uma caminhada que não foi fácil. Acredito, quando ele faz a prova, a gente continua caminhando com o nosso aluno no decorrer de toda a carreira profissional dele, seja através da escola, seja através da Associação dos Oficiais. Então, é um planejamento muito além de vender um preparatório e virar as costas para esse potencial cliente. Nós não temos cliente, temos associados, temos membros de uma grande família que é a SBN. esse é o nosso compromisso com todos vocês. Esperamos ver vocês no preparatório, nas provas e na posse, no dia que vocês estiverem abatendo a espada no Estado de General Cipriano, tenham certeza que eu estarei lá cumprimentando um por um dos senhores. Então, é hoje ou amanhã para aproveitar essa promoção, não é, professor? E com certeza nós veremos toda uma programação que nós fizemos e tudo, tudo, tudo pensado, tudo pensado, não na tua aprovação, na tua nomeação. É o momento da espada como tu citaste agora, pensando na tua nomeação. Galera, aproveitem, aproveitem aí e venham se preparar conosco. Tá? Tudo e mais uma coisa também, só para finalizar, nós somos acessíveis. Não tem aquele negócio que eu uso... Não, somos acessíveis, vocês terão sempre o contato conosco, sempre que vocês precisarem, vocês terão o contato conosco e a gente tem... E é na nossa responsabilidade, pessoal, a gente tem outras coisas para falar, só que como a gente não consolidou ainda, a gente prefere não falar. Tem novidade por aí. Tem novidade, além de tudo que nós apresentamos hoje. Então, a gente passou o que já está consolidado para o nosso futuro aluno, mas o curso vai ter novidades aí, ele vai ser bem mais assertivo aí e vai deixar, certamente, todos os nossos alunos associados em condição de serem aprovados nesse sertão. Eu agradeço muito a atenção do professor Andresan, que aceitou fazer parte dessa jornada conosco e nos deu a possibilidade de ter o curso preparatório para capitão com o melhor professor de língua portuguesa aí do mercado. E agradeço a todos que tiveram a atenção de nos assistir até aqui. Nos encontramos no próximo programa Conexão SBM. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Abração.